Agora a gente vai falar que a polícia identificou dois suspeitos da tentativa de assassinato contra o policial civil Fred Maia, o crime que aconteceu na noite da sexta-feira e o agente contou pra gente como aconteceu toda a ação numa entrevista concedida com exclusividade à TV Cidade Verde, o repórter Tiago Mello, ainda no hospital. Ainda em recuperação no hospital, o chefe de investigação do 8º Distrito Policial falou como aconteceu o confronto com o homem que atentou contra a vida dele na última sexta-feira. Fred Maia tentava impedir o que ele achou que seria um assalto. Quando eu passava próximo ao mercado de C1, eu vi quando uma moça estava correndo pedindo socorro, introduzindo a casa com um indivíduo, com arma em punho. Lá eu já ouvi o primeiro disparo e do lado da casa estava a moto com o carro com a moto funcionando, automaticamente pelo instinto de polícia, provocação. Eu enquadrei o cara, como a gente diz, desci do carro e disse polícia, ele já foi atirando em mim, o da moto. E eu, de dentro da casa, já abri o portal me atirando. Fui ajudar uma pessoa que hoje nós já descobrimos que não era confusão de assalto, era uma desavença entre ele e os caras. Ela, você conseguiu evitar uma morte. Eles foram para assalciná-la. O policial, além de perder a visão de um dos olhos, ainda teve uma bala alojada na coxa direita e outra na bacia. A mandíbula de Fred Maia também foi atingida. E uma cirurgia de reconstrução deve ser feita nos próximos dias. A polícia já identificou dois suspeitos do crime. E aí E aí E aí